Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos fazer uma planilha para o dimensionamento de molas helicoidais de compressão. Temos aqui uma planilha onde eu vou explicar a montagem dela para poder fazer o dimensionamento de molas de compressão. Então aqui os valores que estão em amarelo são os valores de entrada, os valores digitáveis. Esses valores que estão em laranja são os valores que nós vamos obter com as fórmulas, com as equações do dimensionamento da mola. E os valores que estão em verde são os valores que nós vamos poder manipular de forma dinâmica. Além disso, a gente vai construir um gráfico aqui, onde vai comparar a constante elástica teórica com a constante elástica real. Então a ideia básica aqui é o quê? A partir de, imagina uma placa, onde você tem uma determinada massa, essa massa com a influência da gravidade gera uma força, que seria esse cara aqui. Então a equação que nós temos aqui na célula D5 seria o quê? Seria a multiplicação dessa massa por essa gravidade. Então nós obtemos essa força. A partir daí, nós vamos definir o comprimento da mola aberta e o comprimento da mola fechada. Então aqui, o comprimento natural, pode ver que eu estou pegando a célula A12, dividido por 10. Então no caso da célula A12, seria o que nós temos aqui atrás desse botão, e vou dividir por 10. Como que eu configuro esse botão? Para configurar esses botões, eu vou vir aqui, na barra de personalização de barra de ferramentas, procurar lá em mais comandos, eu vou procurar um botão em todos os comandos, ele seria uma barra de rolagem. Então lá em cima ele já está na minha barra de atalho, então seria uma barra de rolagem, controle de formulário. Então é só você selecionar aqui a barra de rolagem, pedir para adicionar, ele vai trazer para essa área aqui. Essa área é uma área dos botões que você pode fazer o seu controle aqui em cima. Então você pode inserir essas barras justamente para poder fazer essas interações dentro da sua planilha. Então aqui eu já tenho essas barras aí. E observando o que está escondido atrás dele, que ele está na célula A12, você vai observar que está um valor de 500 milímetros. Como a configuração dele só permite valores inteiros, se você clicar com o botão direito sobre ele, você vai vir aqui em formatar controle, e você vai observar como que você configura o seu botão. Então, por exemplo, eu estou colocando um valor mínimo aqui de 500, um valor máximo de mil, ele vai fazer uma alteração sempre a cada um, uma unidade, e vai vincular na célula A12. Então, fazendo isso, conforme eu modificar aqui, deixa eu até arrastar aqui para baixo, conforme eu modificar aqui, ele vai alterar esse valor. E aqui eu faço o controle de que maneira? Eu pego o valor que eu tenho aqui e divido por 10, que é exatamente o que eu quero definir como sendo o comprimento natural da mola. Eu fiz isso para o diâmetro do arame também, pode ver que ele está variando ali de 0,1 a 0,1, porque ele não permite números quebrados, né? Então, observa que aqui eu estou fazendo uma configuração, a configuração desse botão, para vocês poderem ver aí na montagem da planilha de vocês, está aqui, ó. O valor atual 24, o valor mínimo 5, e o valor máximo de 35. Isso aí tudo vai depender do projeto que vocês estão fazendo. E eu prendi aqui na célula A10. Esse diâmetro Dzinho aqui, ele é o quê? Ele é a divisão desta célula por 10. No caso, deixa eu fechar aqui, no caso do outro, que seria o diâmetro médio da mola. Então, o diâmetro médio da mola seria essa parte aqui, ó, no desenho, né? Então, a configuração dele foi feita de que forma? Vou arrastar aqui para poder ver. Botão direito sobre ele. Formatar controle. Eu configurei. O valor mínimo de 100, o valor máximo de 500, alteração 1 unidade, preso na célula A11. E a fórmula que eu utilizei foi aqui, ó. Na célula D11, ele vai ficar 1A11 dividido por 10. A mesma coisa eu fiz aqui para o comprimento natural, né? Onde eu já mostrei a configuração dele. Ele vai de 500 até 1000, preso na célula A12. E aí eu uso a célula A12, onde aqui, ó, A12 dividido por 10. Número de espiras ativas. Eu não prendi nada aqui, eu já coloquei ele direto aqui. Então, quer dizer, o controle de número de espiras ativas, ele está aqui, ó. Mínimo de 10 espiras, máximo de 20, alterando sempre de 1 unidade, preso na célula D13. Então, esses que estão em verde, são os elementos que nós vamos usar para poder fazer a iteração. O que nós temos em amarelo, como eu disse, são os elementos que nós estamos digitando. Então, por exemplo, você vai digitar o comprimento da mola sólido, é só você colocar o valor quanto você quer, a mola sólida, e o modo e a cidade da mola. No caso aqui, eu estou usando um material de aço, que ele é de 80 gigapascal. Então, eu já fiz a transformação, trazendo para megapascal, megapascal para poder trabalhar com as unidades em milímetro. Justamente porque megapascal seria newton por milímetro quadrado. Aqui em cima, nós temos o cálculo da constante elástica teórica, como foi feito. Eu peguei a célula D5, que seria a força, e dividi pela célula D4, que seria a deflexão. Então, onde que eu tirei a deflexão? A deflexão veio daqui, D12 menos D14. Então, eu peguei o comprimento natural, que seria todo esse comprimento da mola, e subtraí do comprimento dela sólida. Então, a sólida está aqui embaixo, que é exatamente o valor que você digita aqui em amarelo, que está na célula D14. Além disso, calculei a frequência natural para essa mola, uma teórica. Então, eu peguei a célula D6, que seria o que nós temos aqui, o valor do K teórico, como está em newton por milímetro, multiplico por mil, passa por newton por metro, e vou dividir pela massa, que seria esse cara aqui em cima, que está na célula D2. Então, essa configuração aqui, é uma configuração para o modelo teórico. Agora, nós temos aqui o passo. Definir qual é o passo da mola, qual é a distância que vai existir aqui entre as espiras. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar D2 menos D10, então, nós vamos pegar 50.3, que seria o comprimento natural, eu vou subtrair o diâmetro, e vou dividir pelo número de espiras ativas. Então, isso vai dar inclinação, para a gente poder determinar qual é o passo dessa mola. A partir do passo, você consegue determinar o quê? Você consegue determinar o ângulo. Esse ângulo, ele tem uma limitação. Até coloquei o comentário aqui, ó. O valor máximo para esse ângulo aí, é de 12 graus. Então, no caso, se a mola tiver uma condição de um ângulo maior, ela pode ter problema com relação à flambagem. Então, a limitação que ele coloca de projeto, é uma limitação de 12 graus. Lembrando que toda essa planilha, ela foi baseada no livro do Shigley, tá? Onde nós fizemos a montagem dela. Aí nós temos aqui a constante elástica real. O que vai ser a constante elástica real? Ele pegou lá D10 elevado à quarta. Então, o diâmetro do ângulo elevado à quarta, vezes D18. D18 seria o módulo da cidade. Dividido por 8 vezes o número de espiras ativas, que está na célula D13, vezes D11 elevado ao cubo, que seria o diâmetro médio da mola. Então, aqui a gente tira a constante elástica real. Índice de curvatura. Índice de curvatura também é um índice que a gente tem que analisar e avaliar as condições de trabalho. Molas de uso industrial trabalham com índice de curvatura entre 8 e 10. Válvulas e embreagem trabalham com 5. e em alguns casos extremos trabalham com 3. Lembrando que, nessa condição do índice de curvatura ser muito baixo, ele pode gerar trinca quando a mola for gerada, né? Quando ela for fabricada. Justamente por causa do efeito da torção. Lembrando que aqui a gente não está levando em consideração essa ideia inicial. Num vídeo mais à frente, a gente pode fazer um dimensionamento dessa mola, continuar o dimensionamento dessa mola por fadiga, para poder fazer a verificação com relação à tensão de fadiga. A ideia aqui é fazer um dimensionamento para avaliar uma primeira condição de uso da mola. E aqui nós temos a frequência natural real dela. No caso, tirei a rigidez equivalente, né? Que seria o K real, para poder obter a frequência natural. Então, aqui a gente pode fazer comparações. E para fazer essas comparações, o que eu fiz? Eu montei um gráfico aqui. E esse gráfico, ele ficou meio dinâmico. Como que ele ficou dinâmico? Eu peguei aqui alguns valores de deslocamento, que seriam nessa coluna aqui, ó. Então, eu coloquei deslocamento de 0 a 10 milímetros. Para calcular a força teórica, o que eu fiz? Peguei o K teórico e multipliquei pelo deslocamento. Congelei a célula de D6, que seria a célula da constante elástica teórica. Arrastei até chegar em 10 milímetros. A mesma coisa eu fiz aqui. Só que aqui eu fiz para o K real. Aliás, o K real não está aqui. Vou até alterar ele aqui, que ele está nessa célula aqui, que é a D17. Então, pegando aqui o K real, D17, vou arrastar até lá embaixo. Então, aqui nós temos o valor da força teórica. Ou melhor, a força real. Não é nada disso. D17. D17. Deixa eu melhorar isso aqui. Vou dar assim. Então, aqui a gente tem essa modificação aí para poder ser feita. Então, aqui você pode avaliar qual é o comportamento da sua mola variando o quê? Variando o valor do K. Para variar o valor do K, você pode ter umas condições aqui. alterar o número de espiras. Ele traz um valor de K diferente. Alterar o comprimento natural. Você também altera ali. No caso, você está alterando o teórico. Alterar o diâmetro da mola. O diâmetro médio da mola. Você altera aqui essa força. Alterando esse elemento aqui. Pode ver que você consegue aproximar. diminuir, né? E, lembrando sempre, tomar cuidado com os elementos que têm limitações aqui embaixo. Alterando o diâmetro do arame, você também consegue alterar ali a condição para a força. Consegue alterar também índice de curvatura, frequência natural, qualquer um dos elementos a partir daí. Por que eu montei isso? Justamente para poder ter uma ideia básica de como fazer um primeiro dimensionamento, uma primeira aproximação. Por quê? O cálculo de uma mola é uma condição que, muitas vezes, você tem diversas variáveis e não sabe para onde você começa. Então, aqui você tem uma ideia básica de como você pode dar início ao seu projeto de uma mola de compressão através disso daqui. Um detalhe importante que eu não citei aqui ainda é como que eu faço esse elemento ficar dinâmico. Observe aqui, conforme eu altero aqui, ele altera também a legenda. Isso aqui você vai fazer o seguinte, na hora que você selecionar dados no gráfico, clicou com o botão direito selecionar dados, você vai vir aqui em editar e no nome da série você insere os elementos aqui, no caso, o cateórico, que seria o que está na célula D6, e o outro elemento ele está aqui, seria o da célula D17. Quando você insere isso como nome de série, o que vai acontecer? Ele vai ficar dinâmico e à medida que você modificar aqui, ele também altera ali a sua resposta. Você pode configurar aqui a sua legenda, colocando os valores, no caso aqui, posso alterar esses valores colocando um número de casas menor, para poder ficar ali um valor com não muitas casas decimais. colocar aqui com três casas decimais, acho que está bom. E a mesma coisa aqui, esse também, vou trabalhar aqui com três casas decimais, para poder facilitar na hora de construir. Então, aqui você tem uma planilha que já começa tendo uma ideia básica de como você pode fazer o dimensionamento para a mola de compressão dentro de elementos de máquinas. espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, nós vamos dar sequência, fazendo um dimensionamento depois, para o caso da fadiga da mola, onde nós vamos envolver as tensões alternadas de trabalho. Não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. tchau. tchau.